Cadê o coelhinho? Enzo! Enzo, mas gosta de uma foto, né Enzo? Enzo! 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 Vai seguindo aí! Gançou! Enzo! Ele passou por aqui! Sim! Ele passou por aqui! E por aqui também! Enzo! Ai meu Deus do céu! E por aqui! Será que ele pulou no rio? Não! Entrando em casa Pra ver qual a reação Do Enzo E ver a mamãe com a pinta dele Tô filmando pra ver a reação dele Oi mamãe Tudo bem Meu mamãe Você gostou da maquiagem da mamãe Igual a sua Você gostou mamãe Obrigado Obrigado